A polícia militar impediu um assalto a esta farmácia na avenida Roberto Camelier, bairro do Jurunas, em Belém. Armado com revólver calibre .38, Iranildo Oliveira Cristo, 30 anos, anunciou o assalto no estabelecimento e com a chegada da polícia, manteve 20 pessoas reféns. Ele vinha saindo da farmácia, quando ele notou a presença da viatura, ele retornou, pegou uma senhora idosa como refém e nós conseguimos que ele liberasse de começo oito pessoas idosas e o resto estão em negociações, graças a Deus, com êxito. Segundo funcionárias, esta não é a primeira vez que a farmácia é assaltada. Com medo de represálias e ainda bastante assustada, uma das vítimas conta como percebeu a ação do criminoso e conseguiu ligar para a polícia. Eu estava atendendo uma cliente e quando eu olhei na direção do caixa eletrônico, as pessoas que estavam lá na fila já estavam todas no chão. No momento que ele viu a polícia, ele foi e pegou a cliente que estava na fila e a cliente foi feita refém. Falava para a polícia que não era para trancar a porta da loja, que ele ia apertar o gatilho, que não era para entrar ninguém, que ele não queria papo com ninguém, e que senão ele ia apertar o gatilho, ia atirar. Na central de flagrantes em São Braz, o acusado conta que a intenção era apenas roubar dinheiro. O que você pretendia roubar lá? Roubar meio dinheiro e pronto. E como a polícia apareceu, precisou fazer refém? Foi, teve jeito. Ele diz ainda que comprou a arma no município de Moju por 600 reais. Iranildo foi autuado em flagrante por roubo qualificado e está preso à disposição da justiça. E aí E aí E aí E aí